Aí gente, para vocês que assistem o canal Mineiro Capixaba, estou aqui na região do Espírito Santo, Estado do Espírito Santo. Nós estamos aqui em Afonso Cláudio, Afonso Cláudio e na Rota do Impossado, né? É uma rota turística que tem aqui, você já pode ver através da casa ali, vai vir coisa boa aí, né? Vocês sabem, o canal Mineiro Capixaba, um pouco mostrando Minas, né? Vocês estão acostumados muito com os vídeos nossos lá de Minas e hoje nós temos essa oportunidade de estar mostrando o Espírito Santo. Local muito bonito também, a gente já teve outra vez aqui, né? Fizemos muitos vídeos ali, Domingo Martins, Pedra Azul, Venda Nova do Imigrante, né? As rotas turísticas que tem por ali e hoje nós estamos nessa rota turística aqui do Vale do Impossado, né? E nós estamos aqui na Quintas do Vale, é uma queijaria. Não é só Minas que faz queijo bom não, hein? Espírito Santo também. Aí vou estar mostrando para vocês, lugar muito bonito mesmo, né? Uma história muito boa, o cara viu. Foi para a cidade grande, ficou lá muita raça de tempo e retornou. Quando retorna, retorna com aquela vontade, né? De fazer algo novo, né? Aí nos proporciona isso aí, ó. Um lugar que pode se vir para restaurante final de semana, pode se vir assim, pizzaria, né? No dia de sábado, porção de frios, essas coisas. Acompanha nós nesse vídeo aí, valeu gente? Vou mostrar para vocês. Olha a paisagem disso aqui, ó. Que o Espírito Santo, ele, 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 quando a gente, a gente, alguém que conhece o estado do Espírito Santo, é um estado de muitas montanhas bonitas, né? Nós tivemos ali mostrando para vocês uns vídeos no, na região de Pancas. Agora, aqui também tem uma cadeia de montanhas, inclusive todas essas montanhas aí tem nome. Tem, tem as rotas que você pode subir aí, ó. As trilhas, né? Que pode subir. Olha, e ali tem um lindo lago, nesse local. O proprietário aqui é o Jerônimo. Jerônimo é a esposa dele. Ele está até ali na frente, lá perto do carro lá. Mas nós vamos mostrando devagar para vocês, para a gente curtir esse momento, né? Mostrando cada lugarzinho aqui, ó. Muito, assim, rústico, né? Um local, assim, que eles foram construindo, eles mesmos, né? E quando chega assim, as pessoas vão fazendo. Era uma casa antiga ali. Olha o pergolado. Eu achei incrível isso aqui, ó. O pergolado aqui, ó. Eles foram, eles foram trançando. Estão vendo aqui, ó? Foram quando era novo, ó. Foram passando por dentro, assim, ó. Então, ficou um emaranhado, um trançado, assim, bonito, ó. De novo, o lago, ó. Tem ganso ali, tem pato. Eu estava vendo eles nadarem ali. Hum. Um abajur com vaso aqui, ó. Simples e bonito, né? Agora, gente, a casinha. Essa casinha é um amor, essa casa, olha. Como ela... O jeito dela. Creio assim que era uma casa... Creio não, né? Era uma casa antiga. E eles foram... Foram reformando ela, ó. Reformaram ela. Ali tem um... Uma varandinha que você pode estar aqui, ó. Pode sentar. Tem uma grutazinha ali, ó. Aqui, ó. Quintas do Vale. Umas suculentas, bonitas, ó. As janelas, ó. Essas janelas aí parecem assim, no estilo de nós lá, né? Estilo... É... Mineiro. Aqui, ó. A varanda foi... Você pode saber que esse toque aqui, ó. Era de uma construção de uma casa, ó. De braúna, né? Quando se fazia com braúna ou IP. Eram as construções das casas. Muito arborizado, ó. Em volta. Então, cada... Cada lugarzinho assim, ó. Mais bonito que o outro, ó. Cada cantinho assim que você pode escolher, né? Onde você vai... Vai estar nos momentos que estiver aqui, ó. Sentado ali. Cadeira de balanço. Ali deve ser... O local de fazer os queijos, né? Aqui já iria... Na parte de trás. Que bonito, ó. Tudo rodeado de montanhas, ó. Todo lado que a gente vê aqui... Tem as montanhas aqui. Ali onde o passarinho fez um... Fez um ninho ali, ó. Mas é pra isso mesmo, né? Se for colocado aí, pra isso mesmo, pra... Pra fazer ninho mesmo, né? Olha, gente. Que bonito isso aqui. Esse contraste aí, vocês sabem, né? Vocês são acostumados com nossos vídeos lá. Vocês lembram de quê? A casinha no pé da serra. Nossa casinha amarela, assim, ó. E ela fica muito bonita, assim, com... Posso levar isso aqui pra lá. Essa ideia, ó. Do... Do amarelo com... Com azul, né? São, são assim... É cores aqui, eu creio, assim, do... Porque aqui é uma rota, assim, de muitos... Alemães, né? Dos pomeranos. Então... É uma cor... Fica assim, uma cor muito bonita. O... O amarelo com... Com esse azul, ó. Muito bonito mesmo. Rosa do deserto, ó. Vocês, as mulheres aí, ó. Que gostam das... Das flores bonitas, ó. Base de rosa do deserto. Que elas são lindas, gente, ó. Hã? A belezura delas, ó. Tipo assim, não sei se fala assim, matizado, né? Começa uma cor forte... Por dentro, é... Nas beiradas. E depois... Vai clareando. Aqui ele usa como garagem. Mas a gente vê aí que tem bastante mesinha, né? Na época, assim, de... Nos finais de semana de movimento. Né? São tirados e... Feito aqui, ó. Colocado aqui, ó. Flores, flores. Isso aqui que embeleza o lugar, né? Muitas flores. A gruta que ele fez aqui, ó. Toda feita, confeccionada em pedra. Essas pedras roliças, assim. É da região aqui mesmo, né? Hum. Quintas do vale. E aqui é vale mesmo. Vale do empossada. E aqui é vale mesmo. Vale do empossada. E nós... E nós... A gente tá numa época aqui de... Tá seco, né? Assim. Mas aqui... Pensa... Olha. Tem um túnel. Tem aqui um pergolado, ó. E o lago, ó. Tá roda d'água ali, ó. Vamos caminhando aqui, ó. Pra mostrar. Olha. Os banheiros. Até o local do banheiro aqui é bonito, gente. Ela, ele. Não sei como é o nome desse móvel aqui. Eles fizeram, assim, de uma porta antiga. Uma balancinha também, ó. Nós temos lá uma... Uma daquelas de prato mais diferente dessa, né? Ali, ó. Isso aqui pode saber que é antigo mesmo. Sapatinho de judia. É muito bonito essa trepadeira aqui, ó. Na medida que ela for crescendo, Ela vai tomar conta disso aqui. Aí, ó. Fica com esses cachos aqui, ó. Olha. Aparecendo uma parte meio avermelhada. Uma parte... Amarela, né? E olha. Pensa quando tiver na época das chuvas aqui, ó. Isso aqui deve descer uma cachoeira tão bonita nisso aqui, ó. Em época de chuva. Porque nessa época de seca, que tal? A gente pode ver lá que lá ainda está escorrendo um pouquinho de água, ó. Escorrendo um pouco de água, ó. Que formou-se esse lago, ó. Sentado ali, daquele local ali, ó. Podendo ver... Ver o lago. É uma... É uma visão muito bonita, né? E o barulhinho? O barulhinho da água, assim, é inconfundível, né, gente? Esse barulho dessa roda d'água. E a bica aqui, ó. Onde ela vem, ó. Ela vem no bambu. E não gasta muita água, não. Você pode ver, ó. A gente... A gente está vendo aqui, ó. Com pouca água, ela... Ela está rodando, ó. Vai enchendo aqueles copinhos ali, ó. E a roda é toda de madeira, não é de ferro, não. Madeira. Outro espaço, ó. Espaço de... De se ficar à vontade, a churrascaria. Chegou a cachorrinha aqui, ó. Decoração rústica. Muita coisa rústica mesmo. Aqui, ó. Decoração rústica, muito bonito, ó. Lugar de... Da churrasqueira. As rodas, ó. Isso aqui a gente vê muito no Rio Grande do Sul. Aquelas rodas daquelas... Daquelas carroção antigos lá, né? Aí, ó. Depois vai estar perguntando pra eles se pode vir aqui e fazer a... Como funciona aqui, né? Tipo assim, o negócio de churrasco, ó. As panelas de ferro. Não é aquelas compradas de hoje, não, ó. Pode ver aqui. Isso aqui a gente nem vê isso aqui, porque lá pro nosso lado... Não, assim... Esse estilo desse caldeirão aí, ó. Isso aqui eu tenho, ó. Que era uma roda de... Usada... De moinho. Outros usavam assim pra... É... Pra fazer a... A... Tipo a usina... Tipo a usina, né? Que eles faziam, ó. Aqui, um fogão... Um... Um fogão assim de... De ferro, ó. Todo de ferro. Aquela areira e fogão. Aqui tem a... A tripa aqui, ó. Né? Tipo assim, lareira e fogão. Que local, gente. Bonito. Com essa... Essa... Essa roda d'água, ela... O que que faz? A gente lembra, né? Dos tempos antigos, assim, dos moinhos de fubá, ó. Que geralmente tinha... Tinha local... Ou tinha lá em Iabranca, ó. Pessoal... Parente do nosso lado. Tio Valdir. Era uma roda daquela ali. Uma imensidão de uma roda, né? Que ela rodava o moinho. E fizeram... Uma mesa, fizeram uma... Uma decoração, ó. Muito, muito, muito... Bonito. Cada local, de ficar sentado aqui, é só observando a beleza desse lugar. Como eu falei, e vou confirmar com ele, né? Funciona assim todo final de semana, nos sábados com pizzas, porções de frio. E no domingo, o restaurante. Ali tá o Hebel, ó. Canal Vinho, Belmiro. E aí, Hebel? Tá gostando do lugar? Nossa, Deus. Muito bonito. Diferente também, que, ó. Lugar assim, mais com água. Isso aqui, eu imagino na época da chuva. A água descendo aqui, ó. Eu tava falando aqui, na época da chuva, isso aqui deve ficar a coisa mais linda do mundo, né? Muito bonito. Mas é muito interessante a forma que eles fizeram aqui. Provavelmente era só a casa ali, aí vieram acrescentando. Aproveitando cada espaço, né? Aproveitando cada espaço. Aproveitamento de espaço aqui é incrível, muito bonita a roda da água aí, ó. Realmente muito legal mesmo. Vale a pena te conhecer. Aqui no Espírito Santo, mais um dos paraísos no Espírito Santo aqui. Muito bonito mesmo. Pintas do Vale. Lugar bacana demais. Estou conhecendo pra cá. Agora, né? Nós estamos vindo na região agora. Bacana demais. Deixa eu acabar de ver aqui, ó. Vai ter muitas surpresas pro pessoal aqui, não vai? Vai, com certeza. Desses lugares bonitos aqui. Estamos andando aí bastante na região aqui de Afonso Cláudio, Pedra Azul. Vai ter muito vídeo bom na região aqui. E aqui, ó. A gente pode observar aqui, que aqui é o estilo que nós estivemos mostrando lá na região de Pancas. Muitas montanhas, né? É. Aqui é o mesmo estilo, ó. Aqui deixa as pedras o pessoal que gosta, assim, de uma... De trilha, né? De trilha, de pedra. Aqui vai gostar bastante. É uma paisagem diferente. É quem deram a Minas Gerais e estivessem. Lá é mais morro, né? Uhum. Mas fica muito bonito mesmo a paisagem com pedra. As fotos. Tem várias pedras famosas aqui perto. Muito bom mesmo. Vale a pena demais conhecer. Venha conhecer o Espírito Santo. Rota do Impossado e a Quintas do Vale aqui, ó. A gente vai estar na decisão do vídeo deixando todos os... Todos os contatos daqui, ó. O Gerônimo está preparando um queijo ali. Depois nós vamos estar conversando com ele também, ó. Então vamos andar devagar, devagar, para mostrar. Ali tem outra... Outra casinha ali, ó. Vou daquele lado ali. Que deve ter peixe também nesse lago aqui, ó. Vou botar... Vamos daquele lado ali que nós vamos ver a visão que a gente tem deste lado. Nossa, gente. Olha só. Agora pensa isso aqui, ó. A noite. Assim, iluminada aqui, ó. Nessas... Nessas plantas. Nesse... Olha, 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 olha. Esse aqui é o lugar de tirar foto de ensaio, ó. Tão bonito que é o lugar, ó. Nossa. Olha lá. A gente falando das montanhas, ó. Elas sempre nos rodeando aqui, ó. Para todo lado aqui, ó. As montanhas bonitas. Vamos ali dentro agora que nós vamos... Uma entradinha assim. Olha que coisa mais linda. Isso aqui a gente pode... Tem umas ideias, assim, para nós ficarmos falando ali. Para a gente levar lá para a casinha para o pé da serra. Porque a gente não consegue... É, 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 é... Pousada. Esses lugares assim, ó. Não tem jeito de copiar, né? Cada um. Cada proprietário. Tem aquela... A ideia de se fazer diferente. Porque aqui é corpo e alma. Isso aqui, ó. A pessoa vai fazendo. Ele vai... Vai desabrochando, assim, a... A... O... O... O gosto, né? O bom gosto. Assim, ó. Olha. Gente. Até no pis aqui, ó. Diferente, né? Fez com os pisos, assim, ó. Uma decoração bonita, ó. Diferente mesmo. E tudo de madeira, ó. Tudo feito de tábuas, assim, ó. Pode ser, talvez, tábuas de demolição, ó. Que aí que fica bonito, né? Quanto que eu acho, assim, quanto mais... Quanto mais a gente vê, assim, coisas... Coisas de... Antiga, ó. Essas... Essas... Essas peças, ó. Tudo de... De casas antigas. Talvez não tinha isso aqui. Isso aqui foi feito depois, né? A gente pode ver, assim, que tudo feito de... De reaproveitamento. Ali tem uma caixinha de som. Certamente fica, assim, aqui com... Um... Um somzinho ambiente, né? Uma lareira, ó. Que aqui também é uma região fria, sabe, ó. Uma época de fria, assim. Igual a gente tá ficando aqui. A gente tá sentindo aquilo. Igual a peiedade, né? O clima frio. Olha aí, ó. Uma lareira grandona. Olha. Muito, muito bonito mesmo. E tem muitas criações, ó. Olha lá. As galinholas. As galinholas lá subidas. Vamos falar coca. Olha. É uma vista muito... Muito bonita. Muita de bumbum. Uma maneira daqueles bumbum... Grossão ali, ó. Nossa, gente. Pensa. Quando nós falamos aqui, ó. Você tá aqui no... No entardecer. Uma noitezinha aqui, ó. Tudo ligado. Essa é a coisa mais linda. Pena que a gente vai ter oportunidade, sabe, de... De tá aqui num momento, assim, de... Do escurecer, né? Que a gente... Vai conhecendo os sítios, assim, vão gravando, né? Nos demais sítios. Mas muito bonito, hein? Você fica convidado pra vir aqui, ó. A gente te convida, né? Que... O que eu sinto aqui é o seguinte, assim... Como eu gosto do lugar, eu gostaria também que vocês pudessem conhecer, né? Que creia, sim, que... Que gostariam mesmo. Porque é bonito. É bonito o contraste aqui, ó. Muito, muito bonito mesmo. Você vem com a sua namorada, você vem com a sua esposa, ó. Aqui, ó. Mesmo estilo da mesa de lá, ó. Uma decoração, assim... Bonita. Agora vamos ver se eu... Bato um papo ali, um pouco, com... O Jerônimo, pra ele explicar... Como nasceu isso aqui, né? Como foi o... O desenrolar aqui, o desabrochar disso aqui. De tão bonito assim, ó. Vamos tá vendo se nós conseguimos... Conversar um pouquinho com ele. Oi, gente. Aqui é o... O proprietário, ó. Enquanto nós estávamos gravando, o Jerônimo trabalhando, né? Preparando os queijos, né, Jerônimo? Sim, meu amigo. Ô, Jerônimo, bom dia. Ô, Paralhão, bom dia. Tudo bom, né? Tudo bem. Ô, Jerônimo, sou eu... E quem... Vai assistir o vídeo... Tá assistindo o vídeo nesse momento... Tá com aquela... Eu já mostrei... Primeiro aqui, né? A gente pediu você... Você autorizou a gente mostrar o seu site aqui. Muito lindo. Tá querendo saber, assim... Como surgiu isso aqui? Isso aqui, né? De um dia pra noite, né? Não. Isso aqui é muito tempo de trabalho, não é? Conta um pouco da história daqui, assim. Eu sei que você veio da... Da capital, não foi? Você morava em Vitória, assim? É o passo a passo, né? Não, eu morava em Vitória, né? A gente estava em Vitória e eu tenho um amigo... Tenho um amigo, não. Tenho um cunhado que tem um sítio na Serra do Espinhaço, em Minas. Uma fazenda, na verdade, né? E apareceu um terreno lá, me agradou e eu resolvi fazer o caminho de volta, né? Porque eu nasci em fazenda, minha mãe era queijeira, aquela coisa toda e eu... Ela disse, não, agora tá na hora de buscar um lugar mais sossegado, mais tranquilo, né? Aí nós fomos pra Minas, lá nós fizemos escola, né? A região, a bacia leiteira é excepcional, né? Fica perto do Serro. E ali nós começamos, né? A criar Vaca Gerson e não era compatível o preço do leite, né? Aquela coisa toda, nós resolvemos agregar valor ao produto, né? E aí nós começamos a nossa carreira como queijeiros, né? Abrimos a queijaria e lá ficava muito distante, na verdade, da família, né? Porque a minha família é toda alocada em Vitória, de Rita também, e ela é de Afonso Cláudio. A sua esposa é daqui? É daqui. Aí em um dos passeios apareceu esse sítio aqui, né? Aí nós resolvemos fazer a troca, né? Viemos pra mais perto da família. É um local maravilhoso, né? Afonso Cláudio, eu gostei demais. E compramos esse cantinho aqui, né? E demos continuidade à nossa produção. Aí a gente vai inventando moda e fazendo as coisas, né? Então hoje nós funcionamos aqui final de semana também, porque tem muita gente que gosta de vir aqui, né? E nós fomos fazendo as coisas e o pessoal cobrando, né? Aí, aí, não vai servir um almoço não, vocês tinham que abrir à noite. E mediante isso nós resolvemos funcionar à noite também, né? Aí eu já tive pizzaria e fui agregar, né? Já que você fabrica queijo, a gente vai sempre agregando, né? Então, em cima disso, a gente faz a nossa pizza diferenciada com fermentação lenta, né? A borda de puína, pra quem não sabe o que é a puína, é a ricota fresca, né? Ah, aquela borda da pizza ali. É, de puína. E a puína é a ricota fresca, que o italiano chama de puína, né? E aqui nós temos, assim, uma colonização, nós temos muitos italianos, todo mundo sabe o que é puína, sabe? E criamos um produto diferenciado também, né? Aí, através disso, o pessoal, ah, pô, o almoço no domingo. Nós resolvemos também servir o almoço no domingo. Mas sempre ouvindo aquele que está aqui presente no dia a dia, sempre com a dica. Sempre. Vai, vai, vai buscando. Assim, igual você fez aqui, eu não conheci isso aqui, mas vejo que você transformou isso aqui. Isso aqui só tinha a casa aqui, pelo jeito, né? Não, a casa, inclusive, foi feita por nós também, seguindo, assim, uma característica rural, né? Então, foi feita por vocês? Nós gostamos, nós gostamos dessas coisas, assim, antiga, de material de demolição, de aproveitar. Nós até tivemos a visita aqui de um técnico, uma vez do Sebrae, falou assim, pô, adorei, porque vocês fazem o mais com o menos. E eu gosto desse detalhe aí, de realmente aproveitar as coisas, né? Porque nós temos muita coisa aí perdida, jogada e pouco valorizada, né? Então, a gente gosta de fazer esse processo também de reaproveitamento e de deixar a casa, assim, com um estilo mais antigo, né? Ô, Gerônimo, porque eu, a primeira impressão que eu tive, quando eu cheguei aqui, que eu vi essa casa, a primeira, e creio que, de várias pessoas, a primeira impressão, eu falo assim, não, essa casa era do vô do Gerônimo, era dos antepassados do Gerônimo, porque ela ficou, assim, muito estilo, assim, mesmo, daquelas casas antigas de fazenda, a casa da vovó, que a gente passeava, não é? É, ficou assim, não tanto como eu tinha vontade, né? Porque eu sou apaixonado dos casarões, assim, principalmente dos casarões de Minas. Aqui na região também tem algumas, né? Então, eu sou fascinado nisso e Rita também gosta, né? Então, os dois têm que gostar, na verdade. Quando um só gosta e aí não dá certo. Ô, só uma pergunta, você é arquiteto, engenheiro, sua profissão? Não. Não, né? Então, nós vamos conversar, gente, vamos andando aqui, ó. Vai poder ficar tão bonito, assim, é muita inspiração, muito, muito querer fazer bonito, muito, assim, é, 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 igual você falou aí, é, talvez uma, uma atuia caída em outra fazenda, uma madeira que estava lá desperdiçada, tipo assim, né? Você pegou, fez isso aqui, tão lindo desse jeito, né? É, 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 bom, obrigado. Às vezes, é, tem, a pessoa tem que gostar, né? Pra achar bonito. Porque às vezes tem gente que, ah, não, 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 não faz o meu estilo, né? Então, são, são os estilos. E o empoçado também, é, em Minas nós tínhamos também, assim, tudo bem, bem montadinho, tudo direitinho, né? Casa, curral, ela, tudo, tudo muito bem feitinho. Mas aqui, é, o local, acho que o vale do empoçado aqui, ele compactua muito, muito. Porque aqui é uma rota turística aqui, muito visitada aqui em Afonso Cláudio, né? É verdade, e a beleza natural aqui, ela é latente, né? Então, você vai, você agrega, você faz uma, uma determinada coisa, aquilo, eu acho, a meu ver, né? Ele aparece mais do que se você fizesse, assim, num local totalmente descampado. Em outro local, né? Então, aqui, é, realmente, a, a natureza, as coisas, essa cordilheira, ela, ela ajuda muito. Ela compactua muito. Ô, Gerônimo, eu, 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 eu tive andando nessa passarela aqui, eu vi essa, o sapatinho de judia ali, aí a gente já fica imaginando como se isso aqui tiver coberto de, de, o pergolado aqui do, do sapatinho de judia. Agora, você que vive nesse local aqui, agora isso aqui deve ficar um esplendor na época da chuva, a cachoeira descendo aqui, né? É, aqui, realmente, é uma coisa que as pessoas, assim, não, às vezes, não tem noção, né? Uhum. Nós temos essa, esse laguinho, esse pequeno lago aqui em cima, que eu fiz e tem lá embaixo o nosso reservatório maior de água, né? Ali no poço, né? Isso. Eu mostrei na entrada ali, aham. Aí as pessoas chegam aqui e falam assim, ah, esse espelho de água bonitinho, pequenininho, pode botar umas cartas coloridas, e falam assim, meu amigo, você não viu a quantidade de água que desce aqui. Peixe aqui vai tudo embora. Então, aqui nós temos que ter, assim, aquela coisa nativa mesmo, lambarizinho, atrairinho, uma coisa assim, o peixinho caipira. Aham. Que nem, que nem nós mesmo. Tem que ser rústico, né? É. Isso aí. E essa água aqui, ela, quando ela desce assim, ela, ela, ela contorna aquele lago ou ela deposita naquele lago seu ali? Não, ali eu tenho que fazer, na verdade, eu fiz a captação, porque se aquele lago receber a água da chuva, a água que desce, ele já estaria totalmente assoreado, né? Não suporta também, né? Talvez, né? Teria, provavelmente, até arrebentado, porque é um volume de água muito grande, muito grande. Então, gente, igual, a primeira impressão que eu tive foi o que o Gerônimo está falando aqui, né? É, a quantidade de água que deve descer aqui. Aí, Gerônimo, a pessoa está ali almoçando ali, vindo com essa cachoeira aqui, isso é muito bonito, né? É um momento muito gostoso de estar presente aqui, não é? É, é verdade, é verdade. Agora, aquela coisa, né? Eu gostaria que ela tivesse volume o ano inteiro. Permanecesse, né? Mas, chega nesse período de tamanho seco, a gente fica com aquela coisa saudosista, né? Torcendo para a chuva voltar, para chegar logo a época das águas, porque, realmente, é muito bonito. Mesmo assim, a gente tenta, né? Uhum. Mesmo tendo pouca água, pouco recurso, a gente tem ali a nossa roda d'água girando. É, eu estava vendo ali, ela vem assim. Continuamente, né? Vem no bambu ali e pouca água, ela já gira, né, Gerônimo? É, na verdade, na verdade, esse bambu é um faz de conta, né? Porque, gente, eu coloquei ali para ficar, assim, rústico, né? Para dar a impressão de antigo e tudo, mas isso ali traz uma mangueira dentro dele, né? Mas, nos tempos, assim, mais antigos, é, igual ali no Espírito Santo, era bambu ou, se não, uma imbaúba. É verdade. E tinha um ditado lá, falava assim, gente, a bica lá é tão velha que o bambu apodreceu, a água continuou passando, né? A gente sabe que não é possível isso acontecer, né? Mas eram as brincadeiras, né? Que se falavam, né? É verdade. Mas, então, gente, aqui, igual ali falando aí, a gente está numa época da... Pode-se dizer aqui da seca, né, Gerônimo? Isso, dá uma propamente, né? Como tem outros países aí, igual, talvez esteja com neve, e acaba a neve. Aqui é o contrário, assim, ó. Aqui tem essa época seca, que acontece aí, ó. A gente quase não vê escorrendo água aqui, mas tem água. Mas, quando inicia, assim, o verão, né? Que é a época da chuva, né, Gerônimo? Quando se inicia o verão, isso aqui tudo fica verde, ó. Até as montanhas que a gente está vendo ali, ó, ela fica um azulado escuro, não é, Gerônimo? As águas escorrendo, ó. Isso aqui transforma. Agora, imagina, se é bonito desse jeito, nessa época, a gente está mostrando para vocês. Imagina isso aqui, assim, na época da chuva mesmo, né? Aí é, é muito bonito mesmo. Cada vez mais bonito. Ô, Gerônimo, e aqui é um local, assim, é fácil de vir, né? Aquela BR ali, assim, para você dar uma explicação, assim, para os nossos inscritos, assim. Como assim, para chegar aqui? Aqui você passou a venda nova do imigrante, logo depois tem o posto do café, que é a entrada para Afonso Cláudio, né? Fazenda do Estado, que eles falam ali, né? É, Fazenda do Estado. Você pega ali a... Você sai da 261, né? Uhum. E entra para Afonso Cláudio, que é uma coisa, assim, de 40 minutos, você está dentro de Afonso Cláudio. Dentro da cidade, né? E Afonso Cláudio, do centro de Afonso Cláudio, até o sítio aqui, até essa região, dá seis quilômetros, né? Do centro aqui? É. Tanto que nós aqui, o endereço nosso, você bota área rural, mas sede, né? Uhum. Não tem, assim, aquela coisa igual distritos tem. Então nós estamos na sede mesmo. Tá? E uma coisa que eu queria falar para você, eu não sei se você observou, essa cadeia de montanhas aqui, cada pedra tem um nome. Cada uma tem, né? É, cada uma tem um nome e às vezes ela remete às coisas. Essa aqui que nós estamos de frente para ela, ele se chama pedra do elefante. Então você vê que ela remete a um mamute, né? Remete mesmo. Se a gente observar mesmo assim, observar direitinho, ela parece um mamute. Então essa é a pedra do elefante, tem uma pedra para cá, que é a pedra do cabrito, onde o pessoal... Eu vi a plaquinha ali. Salta de parapente, né? Uhum. Eles têm uma rampa ali, onde o pessoal usa a pedra da laginha, tem a pedra da broa, então é um circuito muito interessante. Tem uma pedra ali do monstro, não tem? Tem. A boca, não é? Isso, a pedra do monstro. Isso, então são várias pedras e trilhas, né? O pessoal também usa muito aí, às vezes vem grupos de fora, tudo para fazer as trilhas. Então ele sobe nas trilhas aí? Sobe, sobe. Sobe. A pedra da laginha, inclusive, se não me engano, é o segundo maior ponto de escalagem do Brasil. É mesmo? A parede, a parede de trás dela é uma parede de difícil acesso e tudo, e o circuito é grande, né? Então, se não me engano, é o primeiro do estado e o segundo do Brasil, de rota de escalagem, né? Então, muito visitado, sempre essas pessoas que gostam de escalar, né? Sim, que gostam desse esporte, né? Desse esporte aí. Esporte mais... Está convidado, então, né? Esporte radical. Está convidado, né? Está convidado a conhecer. Venha conhecer essas belezas aqui. Agora a gente vai ali dentro mostrar um pouquinho para vocês ali, ó. O local ali de... Ali é a recepção, assim, né? Onde você trabalha. Isso, é a nossa lojinha que vai... Ela se transforma periodicamente, né? Uns dias de semana a gente recebe o pessoal, a queijaria está na parte de trás. E ali é a nossa lojinha. Chega os finais de semana ali e vira o ponto, assim, de... De trabalho, né? De apoio, realmente, ali, né? Ô, Jerônimo, eu vi você falando, assim, que a Serra do Espinhaça ali, na região ali do Serra, a gente sabe que o Serro se produz um dos melhores queijos do Brasil ali, né? Serro é a Serra da Canastra, né? Isso. Você é mineiro? Eu sou. Sou de Ipanema. Ah, você é mineiro, então. Ipanema é feito o maior queijo do mundo, você sabe disso, né? É, Ipanema está no livro do Guinness, né? É. Todo ano acho que bate o recorde, né? É, todo ano eles fazem a festa lá, a festa do queijo, né? Do queijo, do... Doce de leite também, eu acho que introduziram doce de leite agora. E bateu no recorde, é o queijo, o doce de leite e a queimadinha. Agora, teve uma queimadinha também. É, para acompanhar, né? É. Ô, gente, então vocês estão vendo, o cara é da terra do queijo, ó. Nasceu na terra, que é o maior queijo, foi para a região do Serro, ali naquela, na Serra dos Espinhaça, que se fabrica um dos melhores queijos no Brasil também, né, né, Jerônimo? Isso. E agora está aqui no Espírito Santo. Lá nós fizemos escola e viemos para cá, né? Aham. É isso aí. Eu sou, eu sou ao contrário de você. Meu canal chama Mineiro Capixaba. Por quê? Eu morei 42 anos aqui no Espírito Santo, tem água branca, fui para Minas Gerais. Você, se tivesse canal, você podia colocar Capixaba Mineiro, né? Também aí, ó. Ah, é verdade. É. Vamos ali mostrar, então. Aí, gente, encontrando um mineiro aqui em Terras Capixaba. Aí, quem chega lá em piedade, conta um Capixaba em Terras Mineiras. A gente vai adentrar no local dele aqui, ó. E que parece, você tem assim, uma também, uma carta de vinho muito grande aqui, né? Né? Ô, ô, ô. Ô, Jerônimo, estou vendo aí, ó. É, nós temos a nossa cantina, né? O pessoal vem, gosta de tomar um vinhozinho, de comer o queijinho, então, né? Não é, não funciona só como pizzaria, não. Aham. A gente, para quem gosta de degustar um vinho legal, nós temos aí as opções boas, tá? E... É isso aí. Ô, o geral, então, aqui, ó, para a gente acabar de confirmar aqui, é... dia de sexta-feira é pizza, né? Sábado. A sábado, né? Sábado. Porque a sexta, na verdade, é... A gente... Nós resolvemos não atender porque nós também precisamos de um dia de folga, né? Então, é aquele dia basicamente nosso, vamos ficar mais mais light, mais coisa. no sábado, a partir do sábado já é pauleira mesmo, o negócio pega. E no domingo é restaurante, né? No domingo é restaurante. O estilo do restaurante aqui, esse self-service, como é? É, nós fazemos self-service de... assim, aos domingos, né? É uma opção que nós encontramos, eu acho, melhor. E com... os quatro tipos de... de... a gente procura sempre fazer, agrada muito o pessoal, um bacalhau, aí vai variando nas receitas, né? Uhum. E... no geral, o queijo, né? Porque eles são gratinados, bastante coisa gratinada com queijo, com mussarela, com queijo coalho, às vezes o bifinho, a carne recheada com queijo coalho, então essas coisas assim que a gente... procura levar sempre o nome da queijaria na culinária também, né? E aqui, assim, é... a pessoa vindo aqui, vou supor, se eu viesse aqui, tipo, palavreado lá de mim, se eu viesse assim, de supetão, assim, pode vir assim ou tem que marcar uma reserva, assim, qual o estilo? Não, a pessoa, quer dizer, se quiser visitar a queijaria, nós estamos abertos, assim, a semana toda, né? Toda. Durante o dia, as pessoas podem chegar, em tudo, ah, quero comprar o queijo, isso, aquilo, perfeito. Nós só não estamos, assim, à disposição para servir, né? Durante a semana, né? É, exatamente. Porque às vezes chega uma pessoa, pô, está de férias, está isso, está aquilo, mas nós estamos trabalhando, a gente chega, ah, quero tomar um vinho, tudo, você vai parar todo o seu processo de fabricação, as suas coisas, os afazeres, para poder atender especificamente aquela pessoa. então, quer dizer, nós não temos esse material humano para isso, né? Porque a nossa queijaria realmente envolve todo mundo aqui, são, eu, Rita, e mais uma pessoa, né? Que nós trabalhamos com outros aí, então, quer dizer, não temos material humano para estar fazendo esse tipo de trabalho. Mas agora no domingo, é certo, né? Agora no domingo, é certo. servindo aqui, Perfeito. E aqui o ditado muda, aqui o cara, quando descansa, ele faz queijo, né? É isso aí, gente. Olha aqui, como eu acabei de falar, quando descansa, se faz queijo, nós estamos com os produtos aqui, ó, que é feito aqui. Eu olhando assim, Gerônimo, eu falo queijo, eu, né? Mas você aí vai explicar para nós aí, cada queijo desse é diferente, não é? Desses aqui. Perfeito. Não é? É. Aqui, ó. Esse queijo maior aqui, ó, Gerônimo, Esse aqui? É. Esse aqui é o nosso parmesão. Parmesão. É. Isso aí nós fazemos nosso parmesão também, fazemos o queijo coalho, queijo minas, fica verdinho, curado, né? Esse aqui, esse aqui amarelinho assim, ele é curado, ele é mais firme, não é? Aí no caso, ele também é cura, né? Meia cura. Isso. Porque as pessoas ficavam assim, sempre presa a queijo verde, né? Aquele queijo branquinho, tá? Que não sei o que, e quando nós começamos a abrir degustação, principalmente aqui em Afonso Cláudio, hoje, todo mundo quer o queijo meia cura ou cura. Esse aqui. Porque esse aqui, esse queijo aqui, ó, vamos supor assim, eu tô aqui agora, eu tô aqui uns 300 quilômetros da minha casa, eu posso comprar um queijo desse aqui, levar pra onde eu quiser. Tranquilo. Sem estar condicionado assim no gelo, nada disso, né? Sem problema. E não estraga, né? Sem problema. E esse redondinho aqui, Isso aí é uma versãozinha da burrata, na verdade é a mussarela, só que o formato é um pouquinho diferente. É redondado assim. É, lembra um pouco o queijo cabacinha, né? A massa, inclusive, é a mesma do queijo cabacinha. Você entendeu? Porque aquela coisa, você hoje, a gente observa no interior, os produtores, aquele pessoal que faz queijo, tal, não sei o que, e eles ficam presos só no tipo de queijo, só o queijo Minas. É igual lá no nosso, só o queijo Minas, aquele fresco assim, né? É, perfeito. E você tem aquele gosto diversificado, né? Então, são uma coisa assim, que eu mineirinho uma vez lá em Minas, definiu maravilhosamente bem pra mim, e eu trago comigo isso até hoje, porque ele teve na nossa banca assim, e falei, o que que é isso, menino? O que que é isso, menino? E perguntando o tipo de queijo, depois virou pra mim e falou assim, é, você não é bobo não, né? Você tira um ovo em cada ninho, né? Isso, pra mim, foi uma grande definição, né? Porque, realmente, nós temos clientes aqui, que eles chegam assim, ah, eu quero parmesão. Se eu não tiver parmesão, ele não leva o outro queijo, né? Outros, ah, não, eu quero parmesão, eu quero esse, quero esse, quero esse, sabe? Porque nós procuramos fazer assim, ter um produto assim, uma linha de queijo, é artesanal, mas bem diversificado. Hoje, nós não temos o brie, né? Que nós fazemos também. Outro tipo de queijo. Que o brie, ele foi também premiado, em destaque criativo. E esse bursan aqui, ó, que a Rita teve o trabalho aí, de fazer, porque originalmente, ele é de leite de cabra, né? Que é o bursan. Isso aqui é um queijo? É um queijo. Ué, sabe o que? Eu tava pensando que isso aqui era o cogumelo, ué? Não. Eu vi um vidrinho assim, o que veio na minha mente assim. Eu sei que vocês não gostam de queijo. É só o minero. Então, gente, esse aqui é um queijo. Esse aqui é um queijo. E Rita desenvolveu esse queijinho aqui, porque originalmente, ele é feito de leite de cabra. Aí, ela fez a versão, né? Conseguiu, pô, com muita calma, paciência e tal, e tudo, fazer a versão dele pra leite de vaca, né? E é um queijinho, assim, maravilhoso. É delicioso. É, ele é acondicionado aqui no tumilho exatar, né? E o azeite. Então, ele, pra acompanhar o vinho, é... E esse, esse, Geronimo, esse aqui? Esse aí já é o nosso provolone. O provolonezinho artesanal também, que é o queijinho defumado, né? Aqui nós temos o requeijão nosso e o palitinho. Esse aqui é... corta os pedacinhos, comer assim, né? É, esse... Criança gosta muito de ficar desfiando aqueles palitinhos, né? Não, rapaz, tem uma diversidade de queijo. É igual você falou aí, tira um ovo em cada ninho, né? Então, isso aí... Um ovo em cada ninho. É, isso aí que as... Eu acho que quer se resumir assim, né? Tudo saído do leite aqui, várias variedades de queijo, não é? Isso aí. É, é. Aí, ó. Como a gente... A gente vê aqui, ó. Aí, ó. Curado. O outro aí, ó. Esse aqui, um queijo assim, quem come ele assim, como assim, mais ralado, assim? Esse é o parmesão. Você usa como... Pô, você pode botar numa tábua de frio, você pode... É, é... Pra acompanhar um vinho, né? Pra você gratinar, ó... Em cima do macarrão, né? Aham. O italiano gosta muito, né? De cima do macarrão, assim, né? Verdade. Então, essa variedade aqui, a pessoa chegando aqui, pode vir qualquer dia da semana, ele encontra isso aqui pra levar pra casa. É, do geral, o encontro, sabe? Principalmente, assim, num dia de quarta-feira, né? Uhum. Porque, no geral, a nossa feirinha também tem uma demanda muito grande. Então, hoje, nós estamos, assim, com uma linha de produto boa, porque amanhã a gente... Hoje, aliás, a gente faz a nossa feirinha. A gente encontra lá na feira, então? Isso. Vendendo esses produtos daqui. É, feirinha da agricultura familiar. Toda? Toda quinta-feira. A partir de duas horas da tarde. Aham. Então, tá bom. Ô, Gerona, só te agradeço, cara. Muito obrigado aí, de você ter recebido a gente aí. A gente poder estar mostrando esse lugar seu tão bonito aqui e com tantas variedades de queijo, né? Inclusive, como eu falei com você, quando eu vi o vidrinho aqui, eu pensei que seria cogumelo, né? O outro tipo de queijo que eu não conhecia. Aí, você, gente, que está assistindo o nosso vídeo aí, você tem essa oportunidade, ó, que às vezes, às vezes, assim, é tão perto aqui, talvez a pessoa, né? Nem sabe. A pessoa está passeando aqui em Afonso Cláudio também, vindo de Vitória, vindo de outros lugares, ó. A gente vai deixar na descrição do vídeo todos os contatos aqui, do Jerônimo aqui, ó. Quintas do Vale, né? Isso. Quintas do Vale, o nome do local aqui, ó. Muito próximo, depois que você, na saída de Afonso Cláudio pra cá, Vale do Impossado, uma estrada muito boa, não impede nada de você estar aqui. Você vai poder estar levando isso aí, ó. Muito obrigado, Jerônimo. Te agradeço. Obrigado a você. Eu que agradeço. E vocês, gente, até o próximo vídeo. Vai sair muito vídeo aqui da região aí, hein? Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu, gente. Fica com Deus, hein?